O cabo IK Plantronics é um adaptador para determinados modelos telefones da Havaia, e também pode ser usado em qualquer Plantronics H-Série Rede 7. Permite desconexão rápida, QD, e colocar chamadas em espera retirando o fone do amplificador no conector. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.